Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês as melhores opções de cartões de crédito sem anuidade em 2021. Já tem vários vídeos como esse aqui no meu canal, porém a gente sabe que a todo momento esse mercado financeiro vem se atualizando, né? Então por isso eu gosto de fazer todo mês uma atualização para vocês, para vocês verem como é que está essa questão no mercado financeiro, tá pessoal? Então nesse vídeo de hoje eu trouxe algumas opções para vocês, eu vou dando uma olhadinha aqui no meu roteiro, tá? Para não esquecer de nenhum detalhe. Quero dizer que eu não vou falar assim de forma muito detalhada sobre cada um dos cartões, porque aqui no meu canal vocês sabem que podem encontrar os vídeos bem detalhados, né? Então eu vou falar um pouquinho mais por cima sobre cada um dos cartões, tá pessoal? Então pessoal, o primeiro cartãozinho dessa nossa lista, eu estou tentando assim me agilizar, né? Porque quando eu vejo, eu já me enrolei, já esse vídeo já está ali em 10 minutos e eu... Então assim, eu acabo falando um pouquinho mais, eu me empolgo, acabo falando um pouquinho mais. Desculpa por isso, pessoal, mas vambora então. O primeiro cartãozinho da nossa lista é o cartão de crédito Digio, que é um cartão de crédito sem anuidade, que conquistou e vem conquistando cada vez mais clientes, tá? Você consegue descontos comprando em lojas parceiras, como por exemplo, Centauro, Hotéis.com, tem a Pets também, Shop Club, entre outros. Tem também a questão do Digio Cashback, que também você recebe parte do dinheiro de volta, caso você compre em algum parceiro. Outra vantagem também é que tem, por exemplo, empréstimo pessoal. O Digio possui algumas vantagens a mais também. Então o cartão Digio é uma ótima opção, que não cobra anuidade e nem taxas, né? E também não possui burocracias, apesar de que quando eu solicitei eu não consegui. Mas em muitos momentos esse cartão de crédito também aprova com facilidade. Para você solicitar o seu cartão Digio, basta baixar o aplicativo ou acessar o site e preencher os dados, tá, pessoal? O segundo cartãozinho dessa nossa lista é o Credit Card Zero Platinum Mastercard. Nossa, o nome é longo, né? Esse é o cartão do Banco Itaú, que surgiu justamente com o propósito de atender esse público que não quer mais pagar anuidade e nem taxas abusivas. Porque, na verdade, a gente sabe que esses bancos tradicionais tiveram que se reinventar. Então muitos deles criaram produtos financeiros bem atrativos, sabe, pessoal? Então, às vezes, vale a pena avaliar também dos bancos tradicionais quais são as opções oferecidas, né? Nesse caso, também oferece descontos e cashback em estabelecimentos parceiros e ele é um cartão da bandeira Mastercard. Porque é muito importante a gente também sempre avaliar a questão da bandeira, eu gesticulando bastante. Os benefícios da bandeira, às vezes, acabam ficando um pouquinho ocultos, porque a gente acaba não prestando atenção. Mas, para você usufruir desses benefícios, você pode, por exemplo, acessar o site da bandeira para ver quais são os benefícios oferecidos e ver como é que você pode fazer. Inclusive, vou anotar para fazer um vídeo falando sobre o assunto. Outro benefício também é que possui lojas de e-commerce com cashback variado. Então, tem da Pets, Netshoes, Boticário, entre outras também, tá, pessoal? Para fazer a sua solicitação, também basta acessar o site ou baixar o aplicativo. Temos também nessa nossa lista um cartão que tem conquistado o nosso coração. Gente, eu recebi coisas do Next, recebi presentinhos, recebi alguns mimos. Eu tenho falado sobre o Next para vocês e não é porque eu recebi presentinhos, né, gente? Não estou puxando o saco de ninguém. Mas, assim, o Next também tem surpreendido bastante. O Next foi um cartão criado pelo Banco Bradesco, mas hoje eles já são separados, né? Apesar de você poder solicitar ajuda, por exemplo, em uma agência física do Bradesco, caso você tenha algum problema, mas, assim, eles se desvincularam, tá, pessoal? Essa conta digital também possui um programa de benefícios chamado os Mimos, que também tem várias lojas parceiras das mais diversas categorias. Você também consegue, por exemplo, categorizar os seus gastos. Também tem a questão de investimentos. Então, tem algumas funcionalidades que acabam sendo bem atrativas também. E também não cobra anuidade, tá, pessoal? Outro cartão que tem conquistado cada vez mais o coração das pessoas é o C6 Bank, que é um bebezinho perto de outros cartões, mas sempre está buscando trazer atualizações, novidades para os seus clientes, né? Então, muitas pessoas acabam aderindo a esse cartão também, tá? Para você solicitar o cartão, você precisa abrir a sua conta. E ele possui também um cartão que é um pouquinho mais, um nível um pouquinho mais superior, que é o C6 Carbon, que você paga uma anuidade, né? Um pouquinho mais cara ali, de 80 e poucos reais por mês, mas também tem benefícios para isso, né? Mas, claro, isso tudo é questão de avaliar, né, pessoal? Conforme o seu estilo de vida. Também possui uma loja dentro do próprio aplicativo com descontos exclusivos e também conta com o programa de recompensas átomos, que é um programa que você vai acumulando pontos. Temos também nessa nossa lista o cartão de crédito original. O cartão de crédito original também acaba atraindo um público bem interessante, por ser do banco original. O banco original é um banco que já está há mais tempo nesse mercado financeiro, o que traz já uma certa confiabilidade, uma certa segurança a mais para algumas pessoas. Então, muitas pessoas acabam aderindo, tá? Ele também possui mais cartões de crédito, mais opções, algumas com anuidade, mas tem a opção sem anuidade também. E também tem a questão do cashback, tá, pessoal? Temos também nessa nossa lista, é claro, o cartão de crédito Nubank, que é o cartão que eu utilizo. Esse cartão, ele não possui anuidade nem taxas e ele possui a conta digital, a conta digital do Nubank, né, que também não tem taxas. O rendimento é mais do que a poupança, então também se torna um ótimo atrativo. O Nubank, eu percebo, assim, que está cada vez mais trazendo também muitas novidades, está escutando seus clientes. Agora, vieram com o débito automático, que muitas pessoas estavam pedindo. Então, assim, eles realmente estão de olho no que o cliente precisa, no que o cliente solicita. E isso, com certeza, faz toda a diferença, né? Temos também nessa nossa lista o cartão de crédito do Inter. O Inter é o primeiro banco que foi totalmente digital do Brasil, né? O seu cartão de crédito é o cartão Inter, tá? Não tem anuidade, né, como o título desse vídeo, né? Não faria sentido eu trazer um cartão com anuidade. Enfim, né? Jéssica sendo Jéssica. Além disso, cobra juros menores, né, do que os do mercado. No caso, ah, quando eu falo em juros, é no caso de atrasar a fatura, que é algo que eu não desejo que aconteça, mas que pode acontecer também, tá? Também tem a questão do cashback pelo aplicativo do banco, se você comprar no Super App, que é conforme a loja ali, né? Temos também o cartão Mélios, que é um cartão sem anuidade e que possui cashback e que é um cashback bem atrativo, tá, pessoal? É um cashback progressivo. Esse cartão, ele foi lançado em parceria com o Banco Pan. Então, como é que funciona? Só pra vocês terem uma ideia, gastos a partir de R$750,00 é 1% de cashback em compras online em lojas parceiras. A partir de R$750,00 até R$1.500,00 é 0,5% em qualquer compra feita com o cartão, mais 1% extra em lojas parceiras. E acima de R$1.500,00 é 0,8% em qualquer compra feita com o cartão, mais 1% extra em lojas parceiras. Então, pode chegar até 1,8% de cashback, tá, pessoal? Temos também nessa nossa listinha o cartão PAN Zero Anuidade Mastercard. Esse também é um cartão, claro, com... sem anuidade, não possui programas de cashback, né? Mas, também possui descontos em lojas como Netshoes, Renner, Casas Bahia, Americanas, tá? Pra você solicitar o cartão, não precisa ser correntista do Banco Pan e apenas tem como requisito receber uma renda mínima de um salário ali, né? Vigente pra época e ser maior de 18 anos. Até esqueci de comentar, na maioria dos casos, você pode solicitar o cartão via aplicativo ou via site, tá, pessoal? Basta acessar e preencher os dados e aguardar a sua resposta, então. Todos os cartões passam pela questão de análise de crédito, né? Preciso ser realista. Não é todos eles que aprovam com facilidade. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando, dando algumas opções pra vocês que estão aprovando com facilidade. Mas, são opções que são ótimas opções sem anuidade. Outras opções, também, que têm chamado bastante atenção, é, por exemplo, o cartão Santander SX, o Ouro Card Fácil, o Bradesco Neo Visa. Também são opções, né? Por exemplo, o Bradesco Neo Visa, você fica livre de taxa se gastar a partir de 50 reais mensais. Então, é questão de você avaliar mesmo, né? E são, já que é um gasto mínimo baixo, geralmente a gente já consegue. Basta, por exemplo, colocar uma Netflix, já ultrapassou esse valor. Então, é realmente questão de você avaliar. E é isso, meus amores. Esses foram os cartões que eu queria falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!